A gente é fã da ficha desde criança, a gente não pode perder. Esse show vai ser épico, é o retorno. Acho que uns 10, 15 anos já nesse meio e hoje é a primeira vez que eu estou sem ingresso. É que aí se esgotou muito rápido, hein? Vai ter emicina e vai ter Tassar Reis, velho! Hoje é dia de show, é um dia de um show muito especial. É a estreia da turnê nova aqui em São Paulo. E hoje eu reservei o dia para meditar, para concentrar, para ficar calada, para realmente ficar focada, pensando, imaginando, projetando tudo o que eu imagino que vai ser, o que pode ser, mandando toda a minha energia para essa noite. Oi! Olha aqui, eu fico toda empolgada em mostrar as novidades. Ei, Gagi! Uma galera trabalhando para esse show acontecer, cada um fazendo a sua parte. isso é muito massa. Que foda! A gangue está formada agora, hein? Já que é tadinha, já precisa ter problema, hein? Pois é. Estamos nos últimos preparativos, saindo de casa. Madalena está dormindo e a gente está aqui calçando o sapato na porta de casa, para não fazer barulho, inclusive, para gastar todo o barulho lá. Pronta! Estão andando na pontinha dos pés. Pega a minha chave para mim, por favor. Obrigada. Eu roubei o CD dele, que ele roubou do irmão dele, e a gente começou a ouvir juntos, sem parar. Inclusive, o meu marido, a gente desconheceu por conta dela, porque eu parecia com ela, e ele gostava da Pitch, e aí acabou meio que... A gente frequentou muito show da Pitch juntos, né? Então, tipo, meio que as músicas têm uma historinha de amor nossa também. Os ingressos exportados já tem, sei lá, quanto tempo, casa cheia, a Cássia Reis no palco agora, ela vai cantar comigo, a Emicida também. Eu não poderia estar mais feliz, não sei nem dizer o que eu estou sentindo agora. E tem todo um roteiro, um repertório preparado com muito amor, muito carinho, e todo mundo sair daqui hoje, uma sensação de que foi uma noite muito especial. Bom show! Valeu, valeu! Bom show! Neste vale, compre, beba, velha morte, não se esqueça, ou se espere, ouça a dica, velha morte, adivina. Cada mensagem é tão bom, não se esqueça, aquele não me preferiria estar, por essa desculpação, só não lua, que te conecta a vontade. Eu quero ver quem é capaz de fechar os olhos e descansar em paz. Seria legal se ela tocasse Amélia, que é uma das músicas preferidas. Morte com farofa, e feliz. Foi lindão, hein? Eu também, eu estava ansiosa por esse momento. Obrigado! É sempre feliz pra você. Muita banda querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vista. Onde estou? Se a voz é feita ou ser feita. Quero que é meu inteiro. Será que está tudo perfeita? Nunca errou. Perfeita, nunca errou, cara. Bem, gente, absurdo. Nunca erra. É, mano, como diz lá na minha quebrada os caras. Pô, vocês até tem uma inteligência com esse bagulho de música, hein? Não esquece de se inscrever aqui no canal do GNT para curtir mais vídeos da minha turnê. E para saber das minhas novidades se inscreve lá no meu canal também. Aproveita e curte o vídeo aqui embaixo. Tchau! Tchau! Tchau!